Olá, tudo bem gente? Sejam bem-vindos a mais uma aula de danças urbanas. A gente vai dar continuidade à aula passada, tá? Com a sequência aí do Gato Pato, que a gente tava fazendo a dança Full House, beleza? Vamos dar aquela alongada básica pra gente dar continuidade aí. Let me know, let me know, let me know When I feel, when I feel Sometimes it's hard to tear my soul When I feel, when I feel 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 Sometimes it's hard to find You wanna keep yourself free I mean, I don't have to say I'll just say You know what I see I can miss you Oh, oh You're about to see You know that it falls In our life Should you let me feel At the end of my life Let me know 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 What you feel That you feel What you feel I, 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 you I'm not the same So many days Take a breath Before this night A CIDADE NO BRASIL 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 Ciênciaセtação Oё homem Oめço recapitular a aula passada, tá? Então, não morreu, riu, riu. Adonaxi, kaká, assustou. Duas mãos de susto, tá? Assustou, com a perna esquerda para frente e as duas mãos para trás. C, C. Comberro. Comberro. Que o gato, passa a mão aqui, gato, deu. Gira aqui falando miau. Beleza? Certo? Vamos na música para a gente ver como que fica, tá? Aia, 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 aia. Aia, aia, aia. Mais uma vez, beleza? Vamos lá! Vamos lá! E aí, gente? Tudo bem? Não entendeu alguma coisinha? Volta o vídeo aí, tá bom? Até a próxima! Fui!